Olá meninas, hoje estou trazendo mais um look para vocês. E esse look de hoje é esse nude aqui lindo, maravilhoso. Esse nude que você pode usar de dia, pode ser usado à noite, entendeu? Para sair, para aniversário de 15 anos. O Passe Madrinha, tanto faz, é um look que combina com tudo, tudo, tudo mesmo. Espero que vocês gostem, né? Eu estou me dedicando bastante, eu estou gravando bastante vídeo para que meu canal fique com bastante vídeo para vocês poderem estar assistindo, com bastante conteúdo legal. Eu ainda pretendo gravar mais coisas ainda, entendeu? Em breve. Também tudo que vocês quiserem, basta você estar me pedindo que eu vou gravar com muito prazer. Então fica aí esse look. Vamos me acompanhar para mais esse look? Então vamos comigo. Beijos! Vou pegar esse primer da NYX, com esse pincel de cerdas sintética e vou aplicar em toda a minha pálpebra e logo após arrastar com o dedo para dar uma espalhada. Vou pegar esse pincel da Mary Kay de côncavo. Vou pegar essa cor aí, tipo um café com leite da FENSA e vou aplicar no meu côncavo, por cima do côncavo. E isso é para realçar, levantar um pouco mais o olhar, sabe? E vou arrastar ele um pouquinho ali para o canto externo. Nesse cantinho ali. E vou pegar esse pincel de cerdas naturais da Avon, esse gordinho, e vou dar uma esfumada ali. Para não deixar nenhuma marcação. Em seguida, vou pegar essa sombra mais clarinha da coleção luxo do Avon e vou aplicar por baixo da minha sombracelha, para iluminar o olhar. Aproveito, pego o pincel da Avon e dou uma esfumada. Com essa cor Cinnabá, o marronzinho da Mary Kay, eu vou marcar o meu côncavo. Vou fazer com esse pincelzinho de precisão da Mary Kay. Vou fazer um Vzinho ali, um puxadinho. E vou arrastar ele por baixo do côncavo e por baixo dos cílios também. Os cílios afinales. Não vou puxar muito até o canto interno. É só até a metade dos olhos. Em seguida, vou arrastar ele por baixo dos cílios inferiores. Depois eu vou pegar de novo o pincel de cerdas naturais da Avon e vou dar uma esfumada. Em seguida, vou pegar o Prime de novo e vou passar aí toda a minha pálpebra móvel. Apenas na pálpebra móvel. E vou deixar o cantinho externo sem passar, porque eu passei o marrom ali. Vou arrastar um pouquinho também para o cantinho interno e abaixo dos olhos. Vou dar uma espalhadinha com o dedo para não deixar a marcação. Vou pegar essa sombra Golden Vanilla e vou aplicar em toda a pálpebra. Eu vou aplicar bastante. Necessito aplicar bastante, porque é uma sombra opaca. Essa sombra. Então, precisa aplicar bem para que apareça. Depois eu vou pegar de novo. O pincel sujo. Não vou nem sujar com o marrom cinabá. Eu vou levar essa sombra marrom para a cor clara. Para dar uma mesclada ali nas cores. Aproveito e passo de novo no meu côncavo para tirar qualquer marcação. Em seguida, eu vou pegar esse tomzinho de areia. Tipo uma areia setinada, assim, com leve brilho. Essa sombra é da Contém Grão. Esqueci de anotar para vocês. Se vocês quiserem, só está me perguntando. Passar ali no meu cantinho interno e abaixo dos olhos um pouquinho. Em seguida, eu vou pegar de novo o Golden Vanilla e vou reaplicar ali, porque saiu um pouco. E eu vou pegar esse clarinho, jogando para a cor Golden Vanilla e o marrom para o Golden Vanilla. Em seguida, eu vou pegar o meu lápis da Jasmine Marrom para marcar minha sobrancelha. Vou pegar esse pincel de seda e sintética chanfrado e vou tirar as marcações do lápis. Para que não fique feio, né? E vou usar esse delineador em gel da Mary Kay para fazer o delineado de gatinho. Em seguida, eu vou pegar o meu lápis. Vou pegar o meu lápis da Avon, para impacta, que eu vou passar só na minha linha d'água. E vou usar esse cílio postiço da Kiss New York. Esse é o Naturalis da Luma. Vou aplicar bastante rímel nos meus cílios antes de colocar os cílios postiço. Em seguida, eu aplico o cílio postiço. Lembrando que eu deixei um pouco a cola e deixei ela dar uma secada antes de colocar, ok? Isso é muito importante. Não coloque os cílios assim que você coloca a cola. Você espera dar uma secada, que ele vai colar com mais facilidade. Vou aplicar mais rímel para unir os meus cílios com os cílios postiço. Para que fique mais bonito o olhar. Então, a maquiagem é isso. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de dar o joinha. E se inscrevam no meu canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.